Meu pagode bate certo Vem de 18 e de 19, vem de 20 e de 21 Dá pra tu, pra você e pra sua amiguinha Tem pau pra todo mundo Tem pau pra todo mundo Todo mundo Tá pensando que acabou Tá pensando que acabou Chama suas migas Chama suas amigas Chama suas amigas pra curtir com o vagabundo Tem pau pra todo mundo 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 Pau pra você, pau pra ela É baili no Senegal É baili no Senegal É festa de pepeca, cê leva o que novinha? Cê leva o que, baby? Isso Ela leva perereca, porra Bota a cerveja aí no copo dela Bota a cerveja aí no copo dela Cê é paredão Isso Bota a cerveja aí no copo dela Bota aí Bota, 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 bota Bota, 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 bota Bota, 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 bota Bota a cerveja aí Bota, 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 bota Ela bota na boca, bota Bota na boca, bota na boca Ela tira da deca e bota na boca Tira da boca e bota na Jack Eu tô na treta, na treta, cinco minutinhos Mano a mano, tete a tete, em cima de tudo, embaixo de mim Vem me dar um vapo, vapo, me leva pro teu barraco Me faz bolar de sinuca e me taco, taco, taco Vem me dar um vapo, vapo, me leva pro teu barraco Me faz bolar de sinuca e me taco, taco, taco Vem me dar um vapo, vapo, me leva pro teu barraco Me faz bolar de sinuca e me taco, taco, taco Eu te taco, 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 me taco, taco, taco Te boto em cima da mesa e empurro em seu buraco Eu te taco, taco, saco, te taco, taco, taco Te boto em cima da mesa e empurro em seu buraco Ele tem fotinha de peça Cheito marrendo, cabelo na régua, bigode fininho Do jeitinho que eu quero Vai, vai, me maceta Vai, me maceta Vem sarrando em mim, capistola na minha tcheca Vai, vai, me maceta Vai, me maceta Vem sarrando em mim, capistola na minha tcheca Vai, vai, me maceta Vai, me maceta Eu sento caxereca Na ponta da peça Sento, sento caxereca Na ponta da peça Eu sento caxereca Na ponta da peça Sento, sento caxereca Joga baixinho, joga baixinho aí, velho Naquele pique Há cinco produções Tá ligado? Só tem bicho, né? Diz aí, amor, vai Doito na treta, na treta Cinco minutinho Mano a mano Tete a tete Em cima de tudo Embaixo de mim Vem me dar um vapo, vapo Me leva pro teu barraco Me faz bolar de sinuca E me taco, taco, taco Vem me dar um vapo, vapo Me leva pro teu barraco Me faz bolar de sinuca E me taco, taco, taco Vem me dar um vapo, vapo Me leva pro teu barraco Me faz bolar de sinuca E me taco, taco, taco Vem me dar um vapo, taco Me leva pro teu barraco E empurre seu buraco Assim com traduções É o Zé, tá ligado como é, né? Tá ligado que o bagulho é metendo de bicho naquele pique Naquele piquezinho mais pra frente, tá ligado, né? Baredão febre com as coisas do Zé, bebê Conta pra mim, amor, vai Ele tem fotinha de peça E aí, isso? Jeito marrento, cabelo na régua, bigode, filho Do jeitinho que eu quero Vai, vai, me maceta Vem sarrando em mim A pistola na minha tcheca Vem sarrando em mim A pistola na minha tcheca Vai, vai, me maceta Vem me maceta Eu sento caxereca Na ponta da peça Sento caxereca Na ponta da peça Eu sento caxereca Na ponta da festa, senta, senta o caixerê Ai, caralho Paredão é o seu vício, e o de suas amigas Paredão é o seu vício, e o de suas amigas Senta com as bandidas, senta, senta com as bandidas Senta com as bandidas, senta com as bandidas Olha o que ela faz pra conquistar os maloca Olha o que ela faz pra conquistar Os malocas Gosta! Ele gosta! Ele gosta! P Gavin! Ela gosta! Gosta! Ele gosta! Ele gosta, gosta, gosta Ele gosta, gosta, gosta A história pior é você nessa parada As novinhas do Arinoso Tá foda As novinhas de Pernambuente Tá foda Se não tiver uísque Ela não lhe pega chota Se não tiver balinha Ela não lhe pega chota Joga, joga Pro seu bandido Joga, pro seu bandido Joga, pro seu bandido Joga, pro seu marido Joga, pro seu marido Joga, pro seu marido Joga, pro seu marido Ele gosta, ele gosta 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 Ele gosta, 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 ele gosta Olha o swing, olha o swing aí, cuja gravador Paredão é o seu vício e o de suas amigas As cinco produções, esquece Paredão é o seu vício e o de suas amigas É agora, bicho, vai, agora senta, bebê, senta, vai, vai, vai Senta com as bandidas, senta, senta com as bandidas ako, as bandidas, senta, com as bandidas Senta com as bandidas, senta com, e que é isso, bêh Paredão vai ferrer com isso aqui, bêh Senta com as bandidas, eus, senta, ele gosta Ele gosta, ele gosta, ele gosta, ele gosta Ele gosta, ele gosta, ele gosta Ele gosta, ele gosta Chora a viola, chora a viola, por favor, choca a viola As lovinhas de Simons Filho, tá foda As lovinhas da 11 de agosto, tá foda As lovinhas de São Caetano, tá foda As lovinhas do Calamedão, tá foda Se não tiver uísque, ela não libera a jota Se não tiver malinha, ela não libera a jota Se não tiver loló, ela não libera a jota Ele gosta de coste, ele gosta de coste 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 Cadê o salve das foveiras? Cadê o salve da sua amiga foveira? Máximo respeito as mina que dançam no paredão Máximo respeito as mina que dançam no paredão Ela quebra e amassa Ela quebra e amassa Não para vai, tá ligado que não passa nada Não passa nada, ela quebra e amassa Quebra e amassa Ela quebra e amassa Quebra e amassa Ela quebra e amassa Joga baixinho aí, véi Há cinco produções Naquele pique Há cinco produções Só tem os bicho Máximo respeito as mina que dançam no paredão Máximo respeito as mina que dançam no paredão Máximo respeito as mina que dançam no paredão Ela quebra e amassa Máximo respeito Passa nada Quebra e amassa Ela quebra, quebra E amassa, amassa Ela quebra, quebra E amassa, amassa Ela quebra e amassa Quebra e amassa Ela quebra Ai caralho, naquele pique Bota pra bater no paredão As sovinhas do Lobato Dançando é tudo foda As sovinhas em cima os filhos Dançando ela é foda Na novinha da liberdade Dançando ela é foda Fica de quatro no paredão Fica de quatro no paredão Ele é foda Ele é foda As novinhas do Lobato, dançando que ela é foda As novinhas de Laura de Freitas, dançando que ela é foda As novinhas de Portão, dançando que ela é foda Bica de 4 no paredão, bica de 4 no paredão Telefone teleporta Vai bb vai Telefone teleporta Vai bai 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 Telefone teleporta Telefone teleporta Fana viajaros,ana viajaro Que rabo lindo é esse? Que rabo lindo, rabo maravilhoso Que rabo bonito, que rabo gostoso Que rabo lindo, que rabo maravilhoso Que rabo bonito, que rabo gostoso Empina o rabo, rabo, rabo Empina o caralho no rabo, empina esse rabão Empina o rabo, rabo, rabo Olha isso, vim com o Zé, vim com o Zé As novinhas sul-norteste, é foda As novinhas sul-norteste, dançando ela é foda As novinhas de Piipiri, dançando ela é foda As novinhas das 11 de agosto, dançando ela é foda Fica de 14 no faridão, fica de 40 Ele foda, 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 ele foda Que rabo lindo, rabo maravilhoso Minha galera de caixazeiras, empina Minha galera da três, isso empina Isso, empina, bunda pro puto Que rabo lindo, maravilhoso Que rabo bonito, que rabo gostoso Que rabo é esse? Que rabo bonito, que rabo gostoso Empina o rabo, 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 rabo Empina o rabo, 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 rabo Empina o rabo, 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 rabo Empina o rabo, rabo, rabo Não para, não vai, vai Empina o rabo, 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 rabo Joga o rabo, mulher Rabo, 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 rabo Putaria, tá ligado como é que é o Zé, né? Se o portão tiver trancado, você pular o muro Botar no paredão, te esperando de pau duro Putaria, véi Toma piroca novinha, dentro da chequinha Fica a gamadinha no pique dos cria Que dá linguadinha na sua pepequinha E te deixa molhadinha Te pego de quatro, do pé de de lado Piroca entrando, o peito balançando Você gritando, pedindo, mas é Enfia o caralho Tu que pau, toma meu pau Tu que pau, toma meu pau Tu que pau, toma meu pau Toma meu pau pra você novinha Tu que pau, toma meu pau Tu que pau, toma meu pau Toma agora fala pra mim como é que cê quer, vai Me pega de quatro, me pega bolado Me pega de quatro, me pega bolado Me pega de quatro, me pega bolado Agora joga baixo aí, joga baixo aí naquele pique Se o portão tiver trancado, você pular o muro Botar no paredão, te esperando de pau duro Ai, naquele pique Toma piroca novinha dentro da tchequinha Fica a gamadinha no pique dos cria Que dá linguadinha na sua pepequinha E te deixa molhadinha Te pego de quatro, do pé de de lado Piroca entrando, o peito balançando Você gritando e pedindo, mas é Pra Enfia o caralho Tu que pau, toma meu pau Tu que pau, toma meu pau Tu que pau, toma meu pau Toma meu pau pra você novinha Tu que pau, toma meu pau Tu que pau, então toma meu pau Me pega de quatro, me pega bolado Me pega de quatro, me pega bolado Me pega de quatro, me pega bolado Olha o sorriso naquele pique, né, berra? Oi! Se o portão tiver trancado, você pular o muro Botar no paredão, te esperando, rá Toma piroca novinha dentro da tchequinha Fica a gamadinha no pique dos cria Que dá linguadinha na sua pepequinha E te deixa molhadinha Te pego de quatro, do pé de de lado Piroca entrando, o peito balançando Você gritando pedindo, mas é Pra Enfia o caralho Tu que pau, toma meu pau Tu que pau, toma meu pau Me pega de quatro, me pega bolado Me pega de quatro, me pega bolado Me pega de quatro Joga baixo, joga baixo, joga baixo Por favor, vai Se o portão tiver trancado, você pular o muro Botar no paredão, te esperando de pau duro Assim com produções é o bicho, bebê Toma piroca novinha dentro da tchequinha Fica a gamadinha no pique dos cria Que dá linguadinha na sua pepequinha E te deixa molhadinha Te pego de quatro, do pé de de lado Piroca entrando, o peito balançando Você gritando e pedindo, mas é Enfia o caralho Tu que pau, toma meu pau Tu que pau, toma meu pau Toma meu pau pra você, novinha Tu que pau, toma meu pau Toma meu pau pra você, novinha Tu que pau, toma meu pau Fala, filha, fala Me pega de quatro, me pega bolado 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 Me pega de quatro Putaria da favela, daquele pique É baile no Senegal, é baile no Senegal É baile no Senegal, é baile no Senegal Quer beber, bebe arê, quer fumar, fume arê Depois que a onda bater, senta, senta do Ligue Lê Quer beber, bebe arê, quer fumar, fume arê Depois que a onda bater, senta, senta do Ligue Lê Senta, senta do Ligue Lê Não para, não para Senta, senta do Ligue Lê A cinco traduções Alô, hoje Fica senta do Ligue Lê Fica senta do Ligue Lê Chora, Lê, chora, Lê, chora, Lê, chora, Lê Naquele pique Ai, caralho É baredão Sabe como é, né? A sua bunda tem poder A sua bunda tem poder A sua bunda tem poder Agora eu vou te ensinar A sua bunda tem poder A sua bunda tem poder A sua bunda tem poder Agora eu vou te ensinar Solta o Kamehame Não para, não para Solta o Kamehame Eu tô todo esse caralho Ai caralho Solta o Kamehame Olha o swingado, swingado, swing me cuja aí ó É bailindo o Senegal Quer beber? Bebe aê, quer fumar? Fube aê Depois que a onda bater, senta, senta do lequele Quer beber? Bebe aê, quer fumar? Fube aê Depois que a onda bater Senta, senta no Liguelê Depois que a onda bater Senta, senta Oi? Senta, senta no Liguelê Que isso, bebê? Senta, bebê vai Puta, vela, com a vela Senta, senta no Liguelê Senta, senta no Liguelê Senta, senta no Liguelê A sua bunda tem poder A sua bunda tem poder A sua bunda tem poder A sua bunda, bunda, bunda A sua bunda tem poder A sua bunda tem poder Ao vivo na Colômbia Isso, bebê Ao vivo no baile da Gaiola Vai começar a bundaria Vai, vai, vai Solta o câmera Agora eu vou te ensinar Solta o câmera Depois que a onda bater Senta, senta no Ligili Senta, senta Alguém viu meu cachorro no paredão, gente? Alguém viu? Tô procurando ele O meu cachorro, ninguém sabe, ninguém viu Tô procurando o meu de raça Ninguém sabe, ninguém viu Tô procurando o meu de raça Ninguém sabe, ninguém viu Quando vi dobró, falei puta que pariu Mete cachorro no cinho, mete cachorro no cinho Mete cachorro no cinho Meu pagode bate certo Se inscreva no canal. 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 E aí